No começo da semana, a Secretaria de Segurança Pública lançou uma nota em que dizia que os índices de homicídios no Rio Grande do Norte diminuíram nos últimos 10 meses. O Agora TV veio às ruas de Natal para perguntar se a população se sente segura. Ricardo Carvalho é artista plástico. Você se sente seguro? Não. Não. Melhorou alguma coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Pelo menos no bairro onde eu moro, deixa a desejar segurança. Você já foi assaltado? Não. Mas amigos meus, moradores, vizinhos já foram assaltados. E não só uma vez, várias vezes. Rita Duarte é contabilista. A senhora se sente segura? Não. Por quê? Porque não tem policiamento, não tem fiscalização, não tem ninguém para proteger a população. A gente não vê polícia na rua. Bem-vindo de Oliveira, é agente de portaria. Você se sente seguro? Não, não. Não só eu, como a população no geral. A situação que a gente vive é uma situação caótica. falta de presídio para colocar presos, falta de agilidade por parte da justiça para ver a situação criminal, a ficha criminal dos presos, falta de efetivo policial nas ruas para combater, não só a polícia militar que faz o trabalho ostensivo, como a civil que faz o trabalho jurídico. Há uma carência muito grande no quadro de funcionários nessa área aí. Obrigado. Nada. Se está seguro ou não, quem responde é a população. Ney Douglas, para o Agora TV.